Está de volta a ideia animal O chicletão com tatuagem que gruda e não faz mal Novo Megabus é mais maneiro Dá pra usar no corpo inteiro Não usa água, não tem lampança Novas tatuagens radicais, feitas pra criança Novo Megabus, o chicletão com tatuagem Que não faz mal à saúde Megabus O chicletão com tatuagem Música